Bom dia pessoal, vim aqui mostrar o meu moedouro olha isso, olha olha É um moedor de milho, moendo milho aqui para os pintinhos, o bichinho gosta, não pode ter que ser moído, olha, maravilha né pessoal, agora pessoal vamos botar o milho moído aqui, olha como eles gostam, olha, 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 sai daí rapaz, deixa eu botar a comida para vocês, olha o outro entrando dentro, meu Deus do céu, sai daí rapaz, vou botar a comida para vocês, vai, nossa, que ganância, meu Deus do céu, sai daí, sai de dentro, pula, pula, isso, nossa, olha isso, como gostam do milho triturado, olha o bichinho do lobo, olha pessoal, como o bichinho gosta, é um prazer moer milho para esses comedoros, olha, são os comedoros, e aí e aí e aí e aí Vamos lá.